Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje temos uma pessoa nova por aqui. Euzinha, finalmente. Finalmente! A gente teve que ir embora. Eu tive que ir embora. Mas eu apareci no Chile, meio por trás das câmeras. No Chile, no final do ano. Eu sempre estou ali. Manu está em alguns vlogs do meu canal, mas a gente nunca tinha falado aqui na frente das câmeras. Você também tem um canal? Também tenho. Tenho um canal, há pouco menos de uns seis meses, eu acho. E no começo eu falava sobre ser alta, porque eu tenho 1,86m. Aqui parece que a gente é do mesmo tamanho, mas... Tudo jogo de Chile. O Chile deve bater no meu fundo, eu acho. Só que agora ele vai mudar um pouquinho de assunto. Também continuando sobre ser alta, mas... Ela vai fazer o intercâmbio na Irlanda de oito meses, sabe? Que é o mais comum quando as pessoas vão para lá. E daí você pode estudar e trabalhar. Enfim, é um intercâmbio muito legal. É legal, porque daí tu consegue conhecer um pouco mais da cultura, né? Porque oito meses não é um ano, mas também é um tempo curto. Então, temos muitas expectativas. Então, se você quiser saber mais sobre o intercâmbio na Irlanda, a Manu agora começou a fazer vídeos sobre isso. E ela vai estar sempre postando, toda semana. Eu vou lá estar cobrando ela de sempre estar publicando vídeos. É, vocês conhecem a Michelle, né? E ela também vai estar no Instagram fazendo stories e postando fotos. Então, eu vou deixar os links na descrição e também na tela para vocês seguirem ela. Acompanhe, por favor. Hoje a gente vai falar sobre algo que... Assim, vendo a Manu, né? A gente tinha muitas amigas. Então, vendo ela planejar o intercâmbio e vendo toda a garra dela e persistência. Eu falei, cara, a gente tem que levar a tua história para o canal. Para as pessoas verem que, tipo, é possível. É possível. É muito possível. É muito possível. E a Manu, ela organizou o intercâmbio dela, tipo assim, de um saldo zero para a grana toda que você investiu em dois anos. E ela trampa, o salário dela não é nada... Demais. Demais. É tipo um salário normal de, sei lá, para a gente ir publicitária. E ela conseguiu em dois anos com muita persistência. Eu sou famoso, é possível, não desista. E de grão em grão na galinha de papo, de euro em euro, você chega na Irlanda. Quando você tem o foco, tem tudo. E todos aqueles jargões... É, é a Manu em pessoa. Então, eu vou fazer um... Vou me baixar aqui uma Gabriela. Uma Gabriela. Bate-bola. Fazer um bate-bola nas perguntas. De lado com a Michelle. E aí, eu queria saber primeiro, amiga. Então, foram dois anos planejando. Mas assim, dois anos inteiros, como é que foi? Como é que foi desde o começo? Se você sabia que queria ir Irlanda? Eu sempre quis fazer intercâmbio. Desde sempre. Mas eu tinha sonho de ir para São Francisco. Na California. California Dream. E assim vai. Mas a gente bota na ponta do lápis e a gente tem que ir para as coisas possíveis também. Sim. Uma coisa que até a Michelle mencionou, a gente tem que botar metas que a gente possa cumprir. Porque senão a gente se frustra muito. Então... Comecei a pesquisar. E não deixar teu sonho... É tipo... Ela poderia... Ai, não vou conseguir ir para São Francisco. Desistir do sonho. Não. Ela procurou outra possibilidade. Sim. Aí, eu fui atrás. Pesquisei Nova Zelândia. Pesquisei Austrália. Porque assim, eu sou muito da praia. Do sol. Então, eu meio... Ficava assim... Não, Irlanda, né? Que ela vai para você. Com 191 dias de chuva no ano. Com 191. Não pode nem usar guarda-chuva. Porque venta. Então, assim... Eu fiquei muito assim... Cara, será? Que, meu... Vou para a chuva, para o frio. Mas aí eu pensei... Qual que é a principal coisa do intercâmbio? Isso aí eu estou usando de conforto. Exato. Então, ai, já que eu saí de uma vez. Eu vou chegar no inferno. Então... É... Mas voltando, né? Pergunta. Pessoa que gosta pouco de falar. E... Foram dois anos de planejamento. Mas... Sempre quis, né? Então, comecei há dois anos atrás. Juntar dinheiro. Porque tudo a gente começa juntando dinheiro. Mas tu fez um orçamento antes. Tipo, tu sabia quanto que precisaria investir? Ou tu só começou a juntar? Sim. Eu fechei com uma agência. E... Eu falo com a mesma pessoa há três anos. Né? Então... Eu tinha orçamento de 2015, de 2016. Então, eu tinha a média. Então, eu falei assim... Meu... Vou juntar o dinheiro. Porque aí eu pago o meu intercâmbio à vista. E depois eu vejo as outras coisas. Porque, querendo ou não, quando a gente paga a vista, a gente já se livre. Né? Porque quando você vai viajar, você tem que estar com tudo quitado. Uhum. E também, porque daí tu bota o foco nas outras coisas. E, às vezes, rola um descontinho, assim. Né? Porque pagando a vista... Você pode ganhar um desconto. É. Então, é muito mais fácil. E tu tem um poder de decisão porque tu quer também. Uhum. Às vezes, se você vai fazer o parcelado, às vezes, tu não escolhe... Tu vai para o mais barato. É. Ou tu vai numa escola que... Meu, não é a escola que eu quero, mas é o que eu vou parcelar. Sim. E como, para a Irlanda, quando tu faz mais de três meses de intercâmbio, você precisa levar 3 mil euros. Uhum. Então, é obrigado. Para você tirar a vista, eu precisa de... Ou é a grana da escola, mais esses 3 mil euros que, tipo, até você embarcar, você precisa ter. Sim. Então, imagina. Pagar com uma prestação e juntar os 3 mil euros. Então, e o euro vai subindo, né? Uhum. Então, eu decidi que eu ia juntar dinheiro para pagar a vista. Aí, segui o baile e segui a vida para as outras coisas. E foi o que eu fiz. Nesse meio termo, eu tentei participar lá do concurso. Aí, nesse meio termo também, eu estava meio, ah, um dia eu vou fazer e tal. Mas daí, a Capricorniana, o Capricórnio aqui, quando perde um negócio, né? A gente vai, né? Perdi o concurso. Deixa eu explicar para vocês. A Manu participou de um concurso para ganhar um intercâmbio de duas semanas ou três semanas. É, três semanas. Para a Irlanda. E aí, ela falou, cara, então deve ser isso, tem que ser isso. Nenené. E a gente participou, eu ajudei ela com o vídeo. Ela chegou entre a semifinal, assim. É, eu assisti muitos vídeos, fiquei entre três. Eu percebi, é minha chance. Vou conseguir, certeza, é o universo. E estava muito bom o vídeo dela, só que, infelizmente, não ganhou. Mas aí, ao invés dela ficar, tipo, chateadíssima com isso e falar, meu, então não é para ser, ela foi lá e mostrou para o destino. Sim. Para o universo. E me diz, não, eu venho com cinco cintos. E aí, não é mais três semanas, são oito meses. Um mês, um oito meses. E aí, não, não, não. É isso, tá aqui. É isso. Vamos lá para o oito meses. Brincar sério. Cara, aí, é, paguei o intercâmbio em novembro do ano passado. Exatamente um ano foi quando fechei o contrato, paguei o intercâmbio, mas não tinha data ainda. Só tem a data mesmo depois que você compra a passagem, né? Porque tu pode pagar o teu intercâmbio hoje e daqui três anos. Sim, sim. Porque querendo não, vai pela moeda. Então, quanto mais você espera para comprar o seu intercâmbio. Se, tipo, tu vê que o euro está baixo agora, de repente compra o teu intercâmbio e vai só quando você pode ir. Sim, com certeza. Aí, fechei o intercâmbio, aí foi quando começou os planejamentos. Eu, quando eu boto uma coisa na cabeça, né? Eu vou. Aí, fiquei a maior mão de vaca da história. Tive que fazer até um tratamento de abundância no meio do caminho. Porque daí eu gastava o dinheiro e ficava muito sofrida, assim, ó. Muito, tipo, aqueles cinco reais, sabe? Então, quando eu entrei na pilha, porque eu guardei, claro, eu moro com os meus pais, né? Eu pago as minhas contas, mas não preciso pagar a comida, tem o apoio deles e tudo mais. E, então, eu falei assim, meu, o dinheiro que eu tenho, que eu gasto em... Nunca fui te comprar muita coisa, eu não fui muito consumista, mas gasto muito com comida, gosto muito e serve para jantar. É, meu, não consigo dizer não para aquele folhado de queijo ali, sabe? Nossa, comida é a coisa que eu tenho mais gosto. 10 reais de folhado, vale a pena. Então, isso eu tive que aprender. Quando eu decidi juntar, eu juntava praticamente 80% do meu salário, né? Todos os meses. E jogava para a aplicação ali, não porque ia gerar, porque eu não entendo muito disso, mas porque eu não via o dinheiro. Porque se tu deixa no teu salto na tua conta, meu, você vai passando débito e vai sumindo. Então, eu fiz a minha planilhazinha, quanto eu precisava jantar, porque os 3 mil euros eu devia comprar de uma vez, então não dava para ir aproveitando um câmbio. Porque, como eu fiz uma conta bancária lá na Irlanda, aí eu precisava pagar 3 mil euros de uma vez. Então, eu tinha que juntar o dinheiro. E só para vocês entenderem, com 1 euro a 4 e pouquinho, 3 mil euros dá tipo 13, 14 mil reais. Que é uma grana, né? Tipo, você não tira do nada, ela tem que guardar realmente. E uma coisa legal que eu acho que, enfim, o teu caso funciona dessa forma, mas as pessoas podem enxergar e colocar no perfil delas, é... Você tinha o seu trabalho, você sabia o quanto você conseguia guardar todo mês. Sim. Mas isso não foi suficiente. Você, tipo, buscou fazer frio, fazer outras formas de ganhar dinheiro. Vender roupa em brechó. Vender roupa. Aí, às vezes, eu também toco a Michelle e a Elita, tipo, também gera uma grana. Aí, às vezes, quem tem os dotes culinários pode até fazer coisas para vender. Mesmo assim, correr atrás, sabe? As coisas não vão cair no colo. Nesse pouco tempo, que poucas pessoas sabem, né? Porque agora que eu estou dizendo que eu vou viajar, não vem gente. Ai! Tá rica! Meu, nunca consegui. Meu, logo consegue. Planejamento. Planejamento. É a palavra, sabe? E... E é muito fácil para as pessoas falarem, nossa, você é muito rica. Porque você tem que... Mas ninguém vê. Ninguém vê, tipo assim, quando... Ah, várias vezes eu convidei a Manu para um rolê e... Ah, pô, eu não posso gastar mais de tanto. Tipo, sabe? Então, por exemplo... Ai, mas você ficou sem fazer nada? Não. Por ter me planejado, fui para a praia, fui para isso. Porque... Mas é assim, ó. Ai, eu vou naquele lugar e eu posso gastar 50 reais? É. Ai, eu vou gastar 50 reais? Se der tipo 60... Hum, não. Então, eu vou voltar. Sabe? Porque, óbvio que tu precisa ter uma vida. Sim, sim. Claro, você tem que aproveitar também, né? É, porque senão depois tu vai... Meu, doente sem amigos. É. Aí, não adianta também. Né? Mas é também equilíbrio, né? É equilíbrio. É tipo, você não... Ah, juntou, sei lá, 3 mil reais e aí já... Você vai olhar quanto que você precisa juntar. Puta, ainda falta muito. Ai, esquece. Não é bom. Sim. Por exemplo, comecei o canal. Queria muito um celular novo e uma câmera nova. Mas o primeiro foco é ir para o intercâmbio. Então, eu tô lá com o meu celularzinho há 5 anos. Mas ele tá indo, entendeu? Tá show. Mas agora, quando chegar lá, daí vem os outros focos. Aí vem outros prioridades. Aí você vai, tipo, sempre, né? Dobrando a merda. Nossa queridíssima. E miga, você acha que depois de, né? Guardar tanto a grana. Passar esses perrenguezinhos. Enfim. Ter esse tempo, uns 2 anos de planejamento. Valeu a pena? Você acha que, tipo, é planejar realmente, né? A gente sabe, é mara. Só que, tu acha que poderia ter sido mais rápido? Tu acha que poderia ter sido diferente? E o que que tu acha que as pessoas, né? Tipo, indicam ou não? Será que elas devem fazer a mesma coisa? Tá. É... Acho que valeu tudo a pena. Muito a pena. Porque, assim, ó. Quando você planeja, você atinge as suas metas e tal. Tu sente um orgulho muito gigante com você mesma, assim. Então, é muito bom pra você também se mostrar que é capaz. Porque, às vezes, a gente fica, tipo, eu não consigo fazer nada. Ai. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você nem fala essas coisas. É. Eu sou muito pensamento positivo. Muito. E mentalização. E que as coisas acontecem no tempo certo. Exato. Eu sempre coloquei na minha cabeça que eu ia fazer intercâmbio depois da faculdade. Então, eu me formei e agora, 2 anos depois, estou indo pro intercâmbio. E vale super a pena. Porque é um sonho, né? A gente lida com um sonho. Dá muita pressão, óbvio, né? Quando tem momentos que tu fica assim, meu, será que eu vou conseguir? Porque eu não tenho medo do chegar na Irlanda. Meu medo foi nesses 2 anos de planejamento. Será que eu vou conseguir guardar dinheiro? Será que eu vou subir? Que eu vou ter que adiar a minha ida? Então, tive que também trabalhar isso emocional. Com terapia, obviamente, né? É. Que é muito importante. Porque senão tu surta. Porque assim, ó. Chega um momento que você não para de falar sobre isso. Não adianta. É. E a ansiedade é muito natural, assim. Tipo, todo mundo fica muito ansioso. A gente tá gravando esse vídeo 2 dias antes do embarque do Manu. Sentou? Parou. Ela tá aqui no seu aguento, entendeu? Então, assim, respiração, terapia. Bota música que você que gosta, entendeu? Isso. Mas vai dar tudo certo. Mas aí, junto também, que eu, graças a Deus, tenho pessoas maravilhosas do meu lado que não deixam a minha peteca cair, sabe? Posso até tentar deixar, mas daí eles me ajudam. É. Que é muito importante também. Ter pessoas que te apoiem no seu sonho, né? E ter pessoas que te ajudem também, sim. Sim. Eu, nesse tempo todo, também tive ajuda dos meus amigos, da minha família. Seja pra, tipo, ai, uma amiga deu uma mala. A outra deu isso, aquilo. E tudo vai conversando. Porque eu compartilhei só com pessoas que eu sabia também, né? Eu acho que isso é importante falar. Eu sou muito desse lance de energia. Então, tipo, não sai contando pra todo mundo. Até pessoas que você acha que são seus amigos, sabe? Mantenha ali no seu núcleo familiar. Seus pais, seus irmãos e alguns amigos que estão torcendo por você, sabe? Uma coisa muito importante sobre isso, é que eu li uma vez. Que você sabe quem são seus verdadeiros amigos quando você está feliz. Porque quando você está triste, todo mundo quer uma fofoca, né? E todo mundo está ali junto. Mas quando você está feliz, é quando você sabe que essas pessoas estão mesmo do teu lado. Porque elas estão felizes com você, né? Porque elas estão felizes com você, né? Porque elas estão felizes com você, né? E tudo mais, sabe? É verdade. E sobre estar orgulhosa de mim, retomando antes. Teve um dia que eu estava no escritório trabalhando. Fez o computador lá. Meu, fazendo arte pro cliente e tal. Comecei a chorar porque eu pensei, caralho, não consegui, sabe? Tá chegando. Tipo, meu Deus, daqui a dois dias eu realmente estou indo pra Irlanda. E tipo, foi você que pagou os seus suaves, o seu trabalho. Tipo, meu Deus, é possível, né? Quando você, eu vou mostrando, quando você quer correr atrás, sim. Você corre atrás e consegue. Bom, então pra finalizar, uma dica que eu também posso deixar pra vocês como intercambista, né? Que já sou da vida. É, se você quiser, vai, faça orçamento com agências diferentes. Não paga pra fazer orçamento, os caras querem o mesmo vender. Então, tipo, faça orçamentos, vá atrás, procura em agências diferentes e compara. E procura, sei lá, a melhor escola. Ou pelo menos a escola com o melhor custo de benefício. Meu, e pesquisa, sabe? Não faça sempre no mais barato. Meu, eu vejo muita gente indo sem agência. Porque tem a da cabeça, que é mais caro, mas... Não. Meu, tem alguém lá pra te dar o suporte, sabe? Eu, por exemplo, comprei tudo com eles. Porque eu sei que eles não estão me extorquindo, né? Que eles dão todo o apoio. E depois fica mais relaxado. É, tem que ir indo. Porque assim, eu sou louca da pesquisa também, né? Tu sabe? A gente tem álbuns do Pinterest, de coisas que a gente pode fazer daqui a 10 anos. Mas a gente tem, porque a gente tá pesquisando. Então, pesquisar é a base de tudo, mas você também ter alguém para perguntar. Se você não acha a resposta, é importante também. Porque te dá segurança. E assim, eu sou muito ligada com a minha família. Então, se eu não tivesse alguém que eles também pudessem perguntar se eu sumisse, deixa eles mais tranquilos também. Então, é isso. Faça seus orçamentos. Não desiste. Vai atrás. Corre. Pesquisa. Planeja. Não desiste. Você pode ser que nem a Manuela. Não desiste. Eu vou lá visitar ela na Irlanda. Se você quiser que eu vá na Irlanda visitar a Manuela, deixa o seu like. Visita a Manuela. Visita a Manuela. Ok. Eu vou ficar com saudade. Estou muito feliz por você. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Vai lá seguir a Manuela no YouTube. Me segue. Por favor. Porque ela vai gastar muitas coisas de intercâmbio. Eu vou ter muitas fotos, né, Maral? Isso. Estou ansiosa para você. Meu Deus. Gente, imagina eu ficar 12 horas no avião. Vai ser... Vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Fica tranquila. Vai dar tudo certo. Vai ter comida. Eu sou bem. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, comentar aqui embaixo, se inscrever no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.